e vinte e três Nova Difusora mil quinhentos e quarenta São Paulo, Brasil. Agora você pode ouvir a rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. IOS no seu iPhone também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora cada dia mais perto de você. Bia, a inteligência artificial do Bradesco no seu app. Você pergunta. Bia, quanto tá o dólar hoje? Você questiona. Bia, quanto eu já gastei no meu cartão esse mês? Você pede ajuda. Bia, preciso transferir dinheiro pra minha irmã agora. E ela aprende com você. Bia, qual o melhor caminho pra ir pra casa, hein? Bia é inteligência artificial do Bradesco. Ela pode não ter todas as respostas, mas está aprendendo rápido com você. Conheça o futuro agora no seu app Bradesco. Bradesco, pra frente. Internet e TV por assinatura em Osasco é Mega Bit Telecom. Quer ter os dois? Quer ser atendido pessoalmente, conversar com pessoas nesse atendimento? É Mega Bit Telecom. Internet de sessenta mega por quarenta e nove noventa. Sessenta mega por quarenta e nove noventa nos três primeiros meses. Confira os planos de combo. Vem bater um papo com a gente. Três, nove, cinco, meia, mil. Anota o ato. Nove, nove, sete, oito, nove, vinte e quatro, vinte e quatro. Mega Bit Telecom. A verdadeira conexão. A partir de agora, a Rádio Nova Difusora apresenta o programa Disque Louvores. Todas as segundas, quartas e domingos, das vinte às vinte e duas horas. Disque Louvores. Apresentação, Wellington de Andrade. Música 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 Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, Quando o céu está de bronzo e parece que é o fim, Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, Quando as horas do relógio se demoram a passar, Muitas vezes os seus planos não consigo entender, Mas prefiro confiar sem compreender, Eu creio em ti, eu creio em ti, eu creio em ti, eu creio em ti. E espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidades Pra você Eu cuido de ti Tá começando agora o programa Disque Louvores Aqui na Rádio Nova Difusora Hoje dia três Com muita alegria Com muita satisfação Poder entrar na sua casa No seu smartphone No seu rádio Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia Aqui quem fala é o Wellington de Andrade Das vinte até as vinte e duas horas Você vai ouvir os melhores louvores Porque você vai ligar E você vai pedir o seu louvor Esse aqui que tá tocando agora é lindo demais Eu creio em ti Já quero desejar uma ótima noite abençoada Pra você que nos acompanha Pelo AM 1540 Você que está no site www.novadifusora.com.br Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia Lembrando que se você ligar Se você participar Você pode ter acesso aí A uma grande iniciativa Um sorteio de quinhentos reais em vale-compras Que eu estendi também para este programa No dia vinte e quatro Às quatorze horas Então deixa seu nome aí na live Curte a nossa transmissão Curta a página da Rádio Nova Difusora E vamos aí ter acesso Já tem muita gente aqui entrando já Já estou acompanhando aqui pelo aplicativo Baixe o aplicativo aí no seu celular também, gente Um abraço especial, uma boa noite Para os nossos amigos, irmãos Deizinha, boa noite Boa noite Luísa Alves Boa noite Luísa Boa noite também para o Wilson Adalto Luciano também está nos acompanhando Vanusa Souza Gilvanete Freitas Boa noite Patrícia Silva Edi Carlos Beijinha Peça seu louvor Eu tenho certeza que esse louvor Que você vai pedir Vai ser bom para o teu coração Fique à vontade Estamos em momentos aí Que precisamos ouvir mais A palavra de Deus Cantada também Deus fala contigo através dos louvores Peça seu louvor Fique à vontade Programa diz que louvores no ar Você pode participar pelo telefone Também três meia oito um Onze trinta e quatro Repetindo o número Três meia oito um onze trinta e quatro A sua participação Três meia oito um Onze trinta e quatro Ligue e participe É isso aí Três meia oito um onze trinta e quatro Estamos aqui para atendê-los O louvor que você gosta de ouvir Aqui na Rádio Nova Difusora A partir de agora das vinte Até as vinte e duas horas Fique à vontade para participar Mais uma vez o número do telefone Wellington Vamos ouvir aí Na sua participação Três meia oito um Onze trinta e quatro Ligue e participe Vamos ouvir o hino O maior troféu O senhor O meu maior troféu O senhor 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 Boa noite para Luiz Henrique Luísa Alves Boa noite especial para você Que nos acompanha Edi Carlos Santiago de Jandira Esse hino é pra você Esse hino é pra você Maior troféu Escuta esse hino E receba com certeza em seu coração A palavra de Deus cantada Olha só que maravilha Eu vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que o meu Deus pensar de mim A minha vida está guardada no Senhor Lembro muito bem de onde ele me tirou Um projeto falido Que ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Me fez alcançar Mais um meu troféu Será lá no céu Um abraçar O resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No cor ao celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mais um meu troféu Será lá no céu O abraçar O resumo da minha história O encontrar Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No cor ao celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Aleluia Aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre, santo, santo, eu irei cantar Só que o meu nome está escondendo Quando os portais agora se abrirem Tenho certeza que Deus virá me chamar O maior troféu é só que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre o mar abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Tenho certeza que Deus irá me chamar No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre o abraçar Quando o meu mestre o abraçar Quando o meu mestre o abraçar É pra você, linda canção Participação pelo telefone 3681134 O programa diz que louvores no ar aqui na Rádio Nova Difusora Como sempre atendendo as ligações pelo telefone Um abraço especial para a Nisa da Granja Viana Que já está tentando ligar, né Nisa? Daqui a pouquinho eu vou te atender Um abraço para todo mundo aí na região de Cotia Gente, dia 24, não perca o sorteio Vale compras o valor de 500 reais Quem ligar, quem participar Eu vou colocar o nome na urna A urna está aqui do meu lado, ó Então irei pegar o seu nome e colocar na urna Quem está nos acompanhando desde já Quero agradecer a participação Você que está aí na live Deixa seu nome, o lugar que você está acompanhando a programação E também curta a página Compartilhe o vídeo A partir de agora a melhor programação Com os melhores louvores Um abraço especial aqui para a Bianca A Bianca está acompanhando Um abraço para todo mundo aí na região de Itapevi também Muita gente em Itapevi Molina está acompanhando Ô Molina Fernando Molina Um abraço especial para você, meu querido Muita gente curtindo a página Gente, curta a página Compartilha, comenta Esse programa é abençoado E vai te abençoar também Vale compras de 500 reais Dia 24 será o sorteio A Nath está nos acompanhando Está pedindo aqui a música Paulo e Silas Elaine Eliane Oi Eliane Boa noite Olha só Pediu Paulo e Silas Vamos tocar a partir de agora então O hino Paulo e Silas Desde já quero agradecer a participação Da minha amiga Eliane Que está curtindo a nossa programação Me fala o lugar que você mora, querida Eu vou colocar seu nome na urna E você pode ganhar 500 reais No dia 24 Teremos o sorteio Vai ser bom demais, hein Paulo e Silas Às 20 horas e 18 minutos Seja na internet Seja no site Ou até mesmo na frequência 1540 Aqui É louvor Até as 10 da noite Paulo, nós estamos presos Paulo, tá tudo doendo Silas, eu também tô com dor Mas mesmo assim eu sou adorador Paulo, nós estamos presos Por causa de uma libertação Silas, para de reclamar E a partir de agora vamos adorar Silas Deus permitiu entrarmos aqui Não é agora que vão nos destruir Se a gente começar a adorar O nosso Deus pode invadir esse lugar Cantar o teu, pregar o teu Silas, eu também não sei A gente tem que adorar Se a gente ficar aqui só para reclamar É o nosso fim Eles vão nos matar Cantar o teu, pregar o teu Silas, reage por favor E se dessa prisão ele não nos libertar Com certeza lá no céu nós iremos morar Tá bom, vamos cantar Tá bom, vamos exaltar Faz assim, tu canta aí Eu moro aqui Então começa assim Majestoso, glorioso, poderoso Invincivel, empatível Eletra é mediada em cima do bar Paulo, eu tô todo machucado Mas o meu corpo tá ficando arredeado Majestoso, glorioso, poderoso Invincivel, empatível Ele é tremendo e anda em cima do bar Silas acabou de acontecer O chão acabou de tremer O chão tremeu O chão tremeu O chão tremeu O chão tremeu Paulo, eu também tô sentindo ele aqui Para adorar o nome dele Majestoso, glorioso, poderoso Invincivel, empatível Ele é tremendo e anda em cima do bar Paulo, eu acabei de sentir aqui A corrente acabou de cair A corrente caiu A corrente caiu A corrente caiu A corrente caiu Jesus chegou O cárcere é valor Não tem prisão Que segura o amor a dor Jesus chegou Jesus chegou Não tem prisão Nem tem pressão Que segura o amor a dor E aí pra você o louvor lindo Paulo e Silas Boa noite pra você que nos acompanha na região aí da Grande São Paulo Muita gente ligando e participando Temos ouvinte na linha Alô, boa noite Boa noite, bebê Olha, tá ouvindo a programação Com certeza, com certeza Você já viu a mãe abandonar o filho? Jamais, nunca Pois é, pois é Pois é que aí é uma mãe que não abandona o filho não, viu? Que benção Você tá falando da região de? Cotia Cotia Granja Viana, né? Granja Viana Isso Olha só que maravilha Alisa Nisa que conhece Tem que ouvir as coisas boas, né Wellington? Exatamente Quando chega a noite não tem nada pra gente ouvir Pelo menos agora Alguns dias a gente tem você Pra poder tocar músicas lindas Pra gente e a gente acompanhar, né? Olha, e você Com certeza sabe que Jesus É o caminho, a verdade e a vida Temos que confiar sempre nele, né? Não tem nem Eu acho que o único caminho e a vida Nossa é Deus Jesus Cristo No nosso caminho, na nossa vida Que é Ele que nos fez É Ele que nos leva, né? Então, toda a respiração Que a gente respira É Ele na vida da gente Exatamente, e você pediu um hino lindo Uma canção que fala assim Sobre rastro na areia Rastro na areia, com Dudu que dá um vanco Uma canção linda É, é Cada um mede uma coisa Eu acho esse hino muito bonito Uma coisa que, às vezes As pessoas tem que parar e pensar um pouco Prestar atenção na letra dessa música E Ligar um pouco mais No que Deus quer dizer pra gente Às vezes O ser humano não entende, né? E é forte essa letra, hein? Com certeza É muito forte É isso que eu falo pra você Às vezes A gente não Deus tá mostrando pra gente Um caminho E o ser humano Tem dificuldade de seguir Porque Às vezes as pessoas Não prestam atenção No que Deus tá falando pra gente Na Bíblia E nem na Sabe? Tá pregando pra gente Olha, teve uma pessoa Que comentou comigo A respeito da Da Nisa Da Granja Viena E Que amou minha mão Eu não tenho Eu não tenho dificuldade Tem coisa que sim Por exemplo Pra mim fazer uma fritura Lógico Com certeza Isso aí eu não vou conseguir fazer mesmo, né? Mas as outras coisas Que eu tenho que fazer Que é de cozinha Eu faço com o maior prazer E como se eu estivesse enxergando Eu lido com maior facilidade É por isso que eu falo Jesus Ele está presente naquele Que abre o coração pra ele, Nisa Com certeza, Wesley Com certeza A gente tem que entregar A cabeça da gente A mente da gente Tem gente que fala cabeça Mas não é a cabeça É a mente da gente O coração da gente Pra Jesus E está com ele Segurando a mão dele Com certeza Ele está sempre do lado da gente Está sempre Apoiando a gente E acudindo a gente Nas dificuldades Da vida da gente Então vamos ouvir Essa linda canção? Vamos Eu ofereço pra você Ofereço pra Vitória Pra Vânia Carmiato Beijo, Vânia Dá um beijo na mamãe Na Cleuzinha Na Railda E todos os seus ouvintes Que estão ouvindo Agora Que gostam de música Evangélica Que gostam de gospel Que tem Deus no coração Tá bom? Tá bom Vamos ouvir Beijo, meu lindo Até amanhã Tá bom? Até Beijo Tchau, tchau Tchau O sonho que tive esta noite Foi um exemplo de amor O que fiz nesta vida Ele me fez recordar E a despedida Em navega um ano Você gostou de nos salvá-los Em tom de baixões Mãe Caminhar os seus passos, eu caminhava a seu lado. Porém minha falta de fé, tinha que aparecer, Quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente seu rastro picou, Quando eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado que Ele abraçou, me dizendo assim, Pussei a coroa de espinhos, morri numa cruz de dúvidas de fim. Filho, esses rastros são meus, ouça o que vou me dizer. Nas suas horas de angústia, eu carregava você. E aí você pode ligar, pode participar, pedir seu louvor também, mandar pra quem você quiser. Hoje o programa tá especial, muitas participações, 3681134. Quem tá pedindo aqui também um louvor, um abraço especial para os amigos e amigas aqui da internet. Olha só, tá pedindo Bruna Carla, um abraço especial pra você. Lohayane, Lohayane, olha um abraço pra você. A Mayara Marques acabou de entrar aqui na nossa transmissão ao vivo. Mayara Marques, boa noite. Olha só, peça seu louvor também, viu? Flávio José, sou de Barueri, mas mando um abraço pra toda a galera de Sapê, da Paraíba. Olá, muito bem, a paz do Senhor, boa noite. Mandou aqui a Mayara Marques. Um abraço especial, Lohayane de Osasco, Jardim das Flores. Qual é a canção, qual o hino que você quer ouvir nessa noite? Fique à vontade. Oração para portas de emprego, compartilhei. Ô Lohayane, com certeza Deus vai te abençoar, viu? Pode pedir um louvor. Patrícia Silva, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Um abraço especial para os amigos e amigas que curtem a nossa página agora. Rádio Nova Difusora no Facebook. Pode curtir a página aí que a gente com certeza fica feliz em tê-los conosco aqui conectados. Um abraço pra você também que acompanha na região de Carapicuíba. E vamos tocar aqui agora mais uma linda canção. Gente, olha, muitos louvores. Quero mandar um abraço especial para os nossos amigos porteiros. Tem um porteiro aqui que pediu um hino chamado Sopra em Nós. É, ele é o seu Irineu. O seu Irineu é porteiro há muitos anos. Pra mim que todas as noites ele pede a Deus que proteja os vigilantes, os porteiros, aqueles que trabalham nas ruas protegendo. É isso aí, seu Irineu. Esse hino é lindo demais. Sopra em Nós. Lindo demais. Daqui a pouquinho eu toco pra você, tá bom? Um abraço para seu Irineu, sempre curtindo a nossa programação. Mais um louvor aqui que tá chegando. Atenção, atenção. Eu toquei já aqui o hino Paulo e Silas. Agora vamos tocar. Nada pode calar um adorador. Esse hino é lindo. Especialmente para Maiara Marques de Barueri. Ô Maiara, boa noite. Que Deus abençoe sua vida. E sim, especialmente para toda a sua família, seu esposo, seu ministério, que você participa. Nada pode calar um adorador. 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 É tudo que eu sou. Adorador. Adorador. Assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás, seu mergulhar. O mais profundo mar. Nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas. Mas de uma coisa sei. Toda minha vida te adorarei. Adorar é o que sei. Adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem visões que contenham a voz de quem te adorará. Senhor, adorar é o que sei. Adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem visões que contenham a voz de quem te adorará. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer. Te adorar é o que sei. Te adorar é o que sei. Minha força vem do Senhor. Declare! Nada pode calar um adorador. É o que sei. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei. Adorar é o que sei. Adorar é o que sei. E quem te adorou Senhor É o que sou O adorador Não existem prisões Que contenham a voz de quem Te adora A voz de quem Te adora A voz de quem Te adora Senhor Aí pra você, linda canção Te adorar sempre, Senhor Ótima noite pra você que nos acompanha Peça seu louvor Deixa no comentário aí na live O seu nome, o lugar que você mora Olha, a UNA tá aqui comigo, em dia 24 Eu sorteio vale compras de 500 reais E você pode participar também Estendendo aqui no Disque Louvores Quero pegar o nome aqui da Mayara Marques De Barueri, que está participando com a gente Mayara Marques Boa noite Deus abençoe sua vida sempre A Deizinha que não perde um programa Lá de Alagoas Deizinha de Alagoas Boa noite E você que está chegando agora Sega bem-vindo Muito obrigado pelo carinho Da sua sintonia Fátima Fátima também o nome dela Vamos colocar o nome da Fátima aqui, gente Olha só Acabou de entrar aqui na nossa transmissão ao vivo Fátima Que lugar que você mora, Fátima? Agradecendo a participação da Nara Nara, você vai participar da nossa programação também Nara Obrigado Lembrando que tem que deixar o nome E o lugar que você reside Sou de Sarandi, Paraná Eliane Então a Eliane Deixa eu colocar aqui o nome dela aqui Eliane É de Sadini Paraná Que maravilha Eliane Deus abençoe sua vida, viu? Vou colocar aqui seu nome também no sorteio A Mayara Marques Está pedindo aqui um hino De Leandro Borges Psy Queremos procurar esse hino Participação dos ouvintes A Luísa Alves Também está participando conosco Que maravilha Gente, é o seguinte Dia 26 Dia 24 É o sorteio do Vale Compras Diz que louvores Deixe seu nome A cidade que reside Nos comentários Curta este vídeo Compartilhe E curta a página da Rádio Nova Difusora Tá bom? É isso aí A programação vai até as 10 horas da noite Ainda dá tempo Pedir seu louvor Fique à vontade Temos aqui várias participações E agora chegou o momento De tocar um louvor lindo demais Quero mandar para todos os amigos e amigas Que estão sintonizados Curtindo a nossa programação Se está sofrendo Está chorando E olha só Esse hino é lindo demais Fica tranquilo Fica tranquila Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não se desespera Se o teu joelho está no chão O teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está provando Deus está providindo um sorriso O segredo é descansar O segredo é descansar O segredo é descansar Está sofrendo Está sofrendo Mas também está aprendendo Está machucando Mas também está te ensinando Então Toda promessa tem um tempo de espera Mas nada decretou glória Nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera Não se desespera Se foi Deus quem prometeu O teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providindo um sorriso Pra cada noite que você passou assim O seu inimigo será substituído Por um hino de glória Não se desespera 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 Eu sou cimento Deus sabe exatamente O que está fazendo Por mais que hoje você não esteja Encerrando Fica tranquilo Deus está providindo Eu sou cimento Mas nada decretou O seu inimigo será substituído Por um hino de glória Não se desespera 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 Deus sabe exatamente O que está fazendo Por mais que hoje você não esteja Encerrando O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso Te esperando Quando esse dia Fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquila Confia no senhor 20 horas e 42 minutos Nova Difusora Acaba dia mais perto de você Os melhores louvores A partir de agora Agradecendo a participação Dos amigos Você que estão sintonizados Curtindo pela internet Um abraço Nova Difusora Nova Difusora Está todo mundo ligado São Paulo Barueri Carapicuíba Que bom Alô você de Pernambuco Muito obrigado pelo carinho Da sintonia Pela internet Muita gente sintonizada Em várias partes do Brasil Principalmente em Pernambuco Muito obrigado pelo carinho Da sintonia Os pernambucanos E a música Jó Vai para o Anderson De Pernambuco Que Deus abençoe Sua vida Viu Anderson Que maravilha Que bom contar Com a sua sintonia A sua audiência Um abraço Para todos A sua família Que Deus abençoe Sempre A vida de cada um Jó Como pode ainda Adorar Se não tem motivos Para cantar Abandona esse Deus E morre Mas Não adoro Pelo que Ele faz Nem menos Por bens materiais Eu adoro Pelo que Ele é Eu sou Dele Tudo é Dele Você não tem Motivos Perder os seus Feis Seus filhos Seus amigos O que você Vai fazer Eu vou Adorar Simplesmente Adorar Eu vou Adorar Adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a honra A Ele a honra E o louvor E o louvor Esse hino é lindo A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Ótima noite pra você Que nos acompanha Nova Difusora Cada dia Mais perto de você Nova Difusora M 1540 Tá chegando mais Oferecimento especial Quero mandar especialmente Para minha amiga Deizinha Daqui a pouquinho Um louvor De Gerson Rufino Dentro de alguns Olha A gente vai tocar aqui Mais uma canção Que vai especialmente Para a minha amiga Que está desempregada Ela pediu aqui Oração E olha Deus vai te abençoar Com certeza Crê em Jesus Nunca desista Tá bom O nome dela é Lucilene Ela está acompanhando A Rádio Nova Difusora Neste exato momento Curtindo com a sua família O programa E pede aqui Oração Que Deus abençoe Todos nós Com certeza Iremos orar Pela sua vida E nunca Nunca perca a fé Tenha fé Sempre em Jesus Tá bom Esse hino vai especialmente Para a nossa irmãzinha Que Deus abençoe Com muito carinho Toda a equipe Da Rádio Nova Difusora Está torcendo por você Principalmente Aqueles Que puderem Gente Ore pela vida dela Eu tenho certeza Que Deus vai abençoar Vim Lucilene Não perca a fé Querida Acredite sempre em Deus Tá chegando o hino Na sua programação especial Disque Louvores Agora às 20 horas e 47 minutos Muitos pedidos aqui Muita gente participando Quero agradecer a participação de todos Falar que A alegria do Senhor É a nossa força Jamais Iremos Iremos desanimar A Estela Ela quer ouvir o louvor Voz da Verdade Escudo Olha só Um hino lindo Quero aproveitar e mandar Para a Lucilene Que está curtindo o nosso programa Voz da Verdade Escudo Vai especialmente Para a nossa ouvinte Que acabou de pedir também A Estela Falce Estela Boa noite Está aí sua canção Escudo Agora Às 20h48 Boa noite A Estela Boa noite A Estela Boa noite Boa noite A Estela Boa noite A Estela